A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, tamba-jean reiki zomba. 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 Lenya reiki zomba. Oh, tamba-jean reiki zomba. Oh, tamba-jean reiki zomba. Eu me imagino que eu estou com a gente, como se torna a gente, como se torna a gente. Eu me sinto orgulho, eu estou contente com você, mas eu não esforço, eu não sei o meu grupo, não esforço, eu não posso ver se eu não me suportar, eu tenho valor, eu vejo que a música é muito contente, eu gosto. Eu vou te ver com você, eu não eu eu não sei o que a música é muito mal, eu não sei o que a gente fica com isso, eu vou te ver realmente a gente, eu estou contente com certeza quando eu vou me suportar não me suporto. eu vou te ver que eleismus Riot é muito bom! definitely já fica curiosa… A gente tem que fazer uma presença de música Princesa Morena. Essa música é dar o sentido de uma fãs que a gente gosta de música. Mas isso é muito importante, porque eu não tenho certeza que eu estou a fazer. Eu ainda não tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza. Mas o meu plano agora porque eu tenho certeza que eu não tenho certeza que eu faço. Eu acho que a música é muito importante, e a gente tem que fazer isso. Quando a música é difícil, eu acho que é uma música, eu acho que é uma música, eu acho que é uma música, Então, depois de cantar o Koko, eu vou cantar. Então, depois de ver, eu vou abrir o telefone para cantar. Eu vou 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 cantar. Niaiaia esperança, porque a música funcionou. A música funcionou. E o tempo é a música. Eu vou cantar as músicas para a música. E então eu vou cantar. Eu vou cantar... Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Olha a esperanza que eu quero, porque eu vou cantar. e continuar esforçando. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Então, eu não sei. Então, eu não sei. e relacionamento de cantora zelibareto. Muziki dan ini teman-teman di Jemen TV. Sampai dan ini mau kita lupa asistir. Muziki dan ini tidak menarik. Sampai dan ini mau kita lupa asistir. Sampai dan ini mau kita lupa asistir. Sampai dan ini mau kita lupa asistir. LDR ini adalah musik. Muzik ini adalah produsen Cresport Mount Lely. Muzik ini juga ada pengalaman di program kita. Dan kalau saya lupa asistir di teman-teman. Sampai dan ini mau lupa asistir di teman-teman. Apabilanya ada musik yang lupa. Kita lupa asistir di teman-teman dan dengan mereka. Dan mereka akan memperbaiki teman-teman. Dan mereka akan memperbaiki teman-teman. Dan mereka mau lupa asistir. Então, mãe. Então, os outros são de valerias. Então, eu éDADO. Ao lado da LDR, tem o tempo que ganas de fazer isso. Então, esqueciam. Então, os outros produtos, estamos vendo termos de artista de Jelibar de verdade. Ele tava sensível com eles. Então daí... Então, como se pode o treino, A música é liricais. A música é musica. A música é liricais. Ou... A música é a música. Porque a música é a música. Depois, eu vou fazer o músico completo. Depois, vou fazer o músico. Então, eu vou fazer o vídeo. Eu vou fazer o vídeo. Eu vou fazer o vídeo, então... O que é isso? Amém. relação à distância, né? as distâncias, né? sim VLR, né? A música, a gente não vai ter o sentimento mas, quando a gente tem a relação a domingo e a distância, né? Também, a gente tem o fato a gente expressa o sentimento então, a gente vai ter de fato, o sentimento é que a gente sente a gente está sendo a gente, então, a gente só diz e só a gente vai ter o mesmo tempo que a gente tem o mesmo texto que a gente tem a ver a música, E a música, a música, O meu pai é o meu pai, eu te amo, mas eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, por exemplo, a relação. Eu te amo. Eu te amo. Então, o nome é nosso, ele já está lá. Assim, o nome é LASUR, não vai falar. Ele não vai falar, mas não vai falar. Isso é o LDR, não? Agora, ele já está programando LDR, mas ele já está contando, LASUR. LDR, a distância, a distância, a distância, a distância, a distância. Então, ele já está com LDR, mas ele já está contando, Obrigado. Se há domi, há do bem, Hino não fatiga, né, bá Amei, não vi, há de... Daí com velho... Mas... Ia... Música antes aconteceu, Quando eu estava fazendo o processo de edição, O processo de edição, Eu não estava conseguindo, Eu não estava conseguindo, Hehehehe... Mas, graças a Deus, o comentário foi positivo, depois o comentário foi positivo. Quando o comentário foi positivo, a gente não conseguiu fazer música. Quando a música foi bom, a gente sentiu orgulho e contente. Mas, a gente não conseguiu fazer música, porque a gente não conseguiu fazer música. E agora, a gente não conseguiu fazer música. A gente não conseguiu fazer música. A gente tem que falar sobre a relação do domingo, a distância do domingo é a distância do domingo. Então, quando a produsão de música, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. e agora o que a gente tem no final. Mas o que só é difícil, não é difícil de fazer o que você está fazendo. A gente tem que fazer o que você está fazendo, mas a gente tem que fazer o que você está fazendo. Mas você tem que fazer para a gente, Você tem que se fazer com a gente. A presença de música LDR é um vídeo cantora zelibareto belemos representante para ser o balu na bema karik dogmalu. É um vídeo que é uma música vocalista de Talik Murak, que é um vídeo que se tornou a partir de espírito no bondade ou a partir de talento na bema kia. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nós temos que fazer o trabalho em Portugal, então eu tenho que fazer o trabalho em Portugal, mas eu tenho que fazer isso, se for corona, eu tenho que estar aqui em Timor, então eu tenho que fazer vídeo clipe, gravar a Timor, depois eu tenho que fazer o trabalho em Portugal. Então, nós temos que fazer o processo de trabalho. Hoje eu acho que são as características que a gente vai fazer. Por isso, às vezes, eu gostaria de fazer um single, eu gostaria de fazer um álbum e fazer uma série que eu gostaria de fazer um concerto e fazer as coisas. Então, eu acho que é muito bom. Não é muito bom. Mas que ela preenche e é evento live televisão Um evento seremonial será o significado que se chamam a ter marvina vontade e espírito de cantora famosa. O evento seremonial foi o impacto do espaço de atividade de artistas iranian, mas o estado de emergência foi o impacto do espaço de atividade de artistas iranian. Mas o evento seremonial foi o impacto do governo e a implementação do estado de emergência que se chamam a ter marvina vontade de salvar o povo no caso do coronavírus. Existe que o país seremonial será o que azar. Já tem que agradecer. Na verdade, porque a saúde é importante a saúde, a saúde é uma saúde. Então, a gente parece que não tem um avião de rir, mas se acalm para isso termos de limpar, podemos encontrarmos uma aliança para cada um dos anos de idade. A maioria de nós, Marvie, jovem timorwanis e conhecida com os anos, e que nos referendas a um artista que eu digo, implementação em estado de emergência, e significa que matem vontade no espírito da artista. Mas também, ainda ainda tem que iria a estratégia rascunha-não onde prensa tempo limitação com a nesta dadaunha. Nós estamos fazendo o estado de emergência, mas também, ainda temos que matar, ou a nossa atividade tem que matar. Mas, quando a colher, tem que mostrar a estratégia para a nesta dadaunha. Nós estamos fazendo o estado de prensa de prensa, e a importância de nós morrermos, ou a importância de nós morrermos, e a importância de nós morrermos. Então, para o colegas, se sentirmos triste na situação, eu estou contentei na fato. porque nós morrermos com a nesta dadaunha, e nós morrermos com a força. Nós morrermos com a força. Então, nós morrermos com a nesta dadaunha, e a partir de lágrimas, nós morrermos com a nesta dadaunha. e nós morrermos com a situação. Então, nós morrermos com o estado de emergência, mas nós morrermos com o estado de emergência, e nós morrermos com a nesta dadaunha. Nós morrermos com a nesta dadaunha e com a nesta dadaunha. Então, eu agradeço a todos, por ter a parte do governo, pelo Ministério da Saúde, que sempre controlam a situação. Nós morrermos com a nesta dadaunha e com a nesta dadaunha e com a nesta dadaunha e com a nesta dadaunha. nós morrermicastrof nós morrermos, Nós morrermos com a nesta dadaunha e com a nesta dadaunha e com a nesta dadaunha e com o Estado, ou famosa e com a nesta dadaunha e com evidência iremos daShoah, com a Grammaria, Nós morrermos com o todo, fora dabeira ter emperformando asologistas e previsto o serpulgado, e com a garantia colaboração e이 brassicaẫu quem asедa갔a. Nós morrermos imigula e que ocorrermos aqui e que era sobre nós. E aí 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 E aí